Segura aí firme, mulher, mas é um conselho, bem curtinho, posso dar um conselho? Tem mulher que não se toca, no final do dia o marido chega em casa e muitos deles depois que passaram num tal de boteco, já tomaram as duas aí chegam em casa numa fúria, tem marido que chega xingando, chupando tudo tem uns que mordem até o rabo do gato, do cachorro, tanta raiva que ele tá aí a coiteta da mulher vê aquela cena e já vai caindo numa meceira tá nervoso? vai pescar! como que é mesmo o conselho? tá nervoso? vai pescar! é aí que vocês começam a se ferrar, mulher deixa mamão, macha não porque você manda ele pescar e alguns maridos descobriram que pescar é coisa boa aí alguns vão pescar, compram uma varinha sem anzol, sem linha e vão pescar no seco você sabe o peixe que dá no seco, né? quando algumas mulheres descobrem a cabeça não erbe mais, é tanto galho, tanto peso e olha, algumas não conseguem levar essa barra pra frente, tem casamento que acaba então mulheres, se o seu marido chegar nervoso, muito nervoso e você perguntar, tá nervoso? vai pescar! pode mandar pescar, mas vai junto com ele nem que seja, vai colocar minhoca num anzol pra ele, mas vai junto! vai junto! porque eu não tô mentindo, olha só, eles vão provar pra mim, olha olha como era a canção, todo mundo cantava alegremente, era assim, olha que pescar que nada, vou beijar na boca para aí, para aí, para aí eu mandei parar no beijo, porque tem mais coisas que eu vejo o beijo é a parte boa, sabe assim, a parte que dá pra falar tem coisas mais, assim, que eu não quero entrar em detalhes e aí esse camarada vira pai de família, traíra, trai o amor daí vira uma coisa muito doida eu vou cantar assim e andar pra som quem gostar pode bater palmas, mas sobretudo dançar, olha só quem gostou pode bater palmas, agora dança, que tá acabando é a penúltima é a penúltima a vidaixa você se hale cedidoнять com meu amor ézymatoura a time esse não vai gerir a gente com a sol euenting subindo lat realidade caro que barra eu vou ser no céu daia sua família lente chegou, seukan na plantona arie de barra eu vou ser no caught minha casa seja de marrom com monstro nosertos Se quisermos essa aqui também, ó Ah, quero ver Eu amo a minha família, graças a Deus eu vou sossegado Se eu tenho religião, os meus dias vão me acordar Não deixe ficar com isso, é meu sólido de outra parte Não quero cair, o amor eu desejo ser um país desigual Não quero dar aos meus filhos, a grande graça de uma velhice Família, perdão de Deus, eu não escolhi Olha ele quem quis A vida só tem sentido, quando o amor é compartilhado Você vai ver a de missão, eu sigo um sonho Livre e mediado Que trair de nada, eu vou ser fiel Trair de nada, eu vou ser fiel Que trair de nada, eu vou ser fiel Que na minha casa cheia de paz com o meu céu Que trair de nada, eu vou ser fiel Trair a família, grande desgraça é a paz do céu Que trair de nada, eu vou ser fiel 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 Viva família! Viva! Viva! Obrigado demais! Agora a gente vai se despedindo, começando a se despedir E eu quero perguntar uma coisa pra vocês Vocês querem que a gente vá embora Dizendo adeus Ou até breve Quem acha que é até breve Levanta as suas mãos pro alto Você tá ferrado Ah é até breve então Então vamos terminar esse negócio Assim com esse até breve Porém dançando bem bonito Porque afinal de contas estamos nos despedindo E eu quero dizer Junto com a minha banda Que foi um prazer imenso Estar com vocês Como dizem os mineiros assim Um prazerão mesmo Estar com vocês Só que se você quer aumentar esse prazer agora Veste dança A gente tá indo embora Deixando um pedaço nosso pra vocês E levando de vocês com a gente Não é Gaiteiro? Vamos agora dançar comigo Gaiteiro Senhor 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 Ele não sabe ficar na saudade Mais uma vez Mais uma vez A gente tá indo Alô Senhor Maria Maguí Ele não sabe ficar aqui E dança Perceiro Termina este momento De cilindra Mas tudo que eu tenho é hora de acabar O chão é terminando e nós vamos embora Legal demais, hein? Foi maravilhoso essa noite, só me dizer de vocês A loja de Deus cantando de nossa missão Aparecer valores que o mundo irão Ajudar o povo a saber mais A cada coração fica de salto de chão O Gagel, vim e saí com o livro Você aparecendo dois palos hoje Vamos lá, quer prazer, quer? Olha só, gente, ó Quero ver Que o mundo que vem, quer o nosso lugar Que o tempo não espera, passa a ser e demora Sei que a gente amiga, o nosso Deus abraça O chão não tem, não, e nós vamos embora É isso aí, de verdade Obrigado, gente, vem de longe De maringado para lá, hein? Vamos chegar aqui e conhecer vocês Saudades da vida em nosso peito agora Porque eles erram e eu, se nós não voltaremos E temos a liberdade, o amor do Senhor Obrigado, gente Agora você que tá dançando e você que não tá Eu gostaria que eu andasse para aquela igreja, não? Eu gostaria da Santa Maria Magdalena Mas sobretudo é a casa de Deus Pai da Jesus, a Eucaristia E também a mãe de Jesus Esperando por você lá É, mãe Ô, pê, pê A mão tá daninando assim Você, meu Deus Agora é você, mãe Oi, mãe Ei, ei Eu vou embora, gente E mais Eu gostaria da paz, a dor, a esse corpo E a criança Amor eu bem, eu me s Yogam com isso Eu estou feliz Eu estou em paz Que alegria de todos os e sangres Você não me louva, não é meu nosso pai Gente, viva, que luta, venda, venda De parte, deマ da comunidade Amém. 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 E ele vai ter uma surpresa depois. Padre, vim pra cá pra gente terminar esse momento. Porque nós começamos com a casura de São José, a Sagrada Família. E atrás tinha uma criança recém-nascida ali. Pra dizer que essa noite era pra ser uma noite de família. A grande família de Deus e a comunidade. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta tonta, mas sem sentido nenhum pra vocês. Quem tem família aqui, levante as duas mãos Claro, né? Ninguém aqui é filho de chocadeira Todo mundo conheceu essa graça De ter família, passar por um ventre de mãe Jesus também viveu isso Por isso agora eu gostaria que diante de nós aqui Que você ergue as suas duas mãos para o alto Se você ama a sua família, ergue as duas mãos Deixe ela ser no alto E arranque essa prece do seu coração Repita comigo assim Ó Deus de amor Senhor da vida Muito obrigado pela graça dessa noite Nós viemos aqui como família A família que é a igreja Família do povo de Deus E nós queremos te agradecer, ó Pai querido Pela graça de nossas famílias Mas eu te peço, Pai Minha prece agora é bem pessoal, diga Abençoa a minha família Aquele lar humilde Que nos protege do sol Da chuva Do frio Do calor excessivo Não é uma mansão, Senhor Mas por ter amor E por termos fé É melhor que um palacete Abençoa, Pai querido Abençoa, Pai querido Abençoa, Pai querido Aquela mesa simples Abençoa, Pai querido Todas as famílias, amém. Deixe as mãos no alto e aí termine acolhendo essa bênção, levando com você e por favor se torne uma bênção também, assim. Deixe as mãos no alto e aí termine acolhendo essa bênção, levando com você e por favor se torne uma bênção, levando com você e por favor se torne uma bênção, levando com você e por favor se torne uma bênção também, assim. Abençoa a senhora, as famílias, amém. Abençoa a senhora, a minha planta e aí termine acolhendo essa bênção, levando com você e por favor se torne uma bênção, levando com você e por favor se torne uma bênção, levando com você e por favor se torne uma bênção também, assim. Abençoa a senhora, a minha planta e aí termine acolhendo essa bênção, levando com você e por favor se torne uma bênção, levando com você e por favor se torne uma bênção também, assim. Abençoa a senhora, a minha planta e aí termine acolhendo essa bênção, levando com você e por favor se torne uma bênção, levando com você e por favor se torne uma bênção, levando com você e por favor se torne uma bênção também, assim. Ah, e agora é a hora de terminar, padre. Esse chapéu, você vai fazer uma coisa com ele, viu? É o seguinte, você vai jogar aí chapéu pro povo hoje, tá bom? Oh, vai jogar! De presente, mas na hora certa, viu? Segura um pouco. Pode até segurar na mão, se quiser. Deixa aí, né? Pra pegar um pouco da...